Acaba de chegar a informação a respeito da ex-presidente Dilma Rousseff. A gente lembra você que a gente chegou a entrar aqui para trazer informações sobre o estado de saúde da Dilma, que estava com um problema congênito no coração, que é uma espécie de buraco no coração. Ela chegou a ser internada no Hospital Sírio-Libanês, que é localizado no estado de São Paulo, para fazer esse procedimento cirúrgico. A gente já vai trazer todas as informações de como é que essa cirurgia acabou se desenrolando. Mas antes, um recado rápido para você. Esse aqui é o TV News No Ar. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, é rápido e fácil. Para isso, basta você clicar no botão vermelho da inscrição. Ajuda muito a gente a fazer o nosso trabalho. O Hospital Sírio-Libanês, onde a ex-presidente Dilma estava internada, acaba de confirmar uma importante informação, que inclusive já é destaque em vários portais de notícias, como o portal de notícias do jornal O Globo. A Dilma acaba de receber alta hospitalar após fazer essa cirurgia cardíaca. Significa, então, que ela vai terminar essa recuperação na casa dela. A gente, claro, deseja uma ótima recuperação para a ex-presidente. Te encontro na próxima conexão.